Como é fácil a vida de apresentador, meu amigo, prefiro ficar aqui e perguntar pro homem do caderninho das contratações. Vamos falar de bola, Eric Faria, porque Karate não é o meu forte. Um grande abraço pra você. Diga quais são as informações valiosas desse caderninho aí. Grande, Ivan, tá recuperado do sacote que você levou lá, cara? Tem que chamar o Diego Sam pra te ajudar nessas reportagens aí de Karate. O cara é bom, o nosso companheiro aqui, Diego Moraes, repórter, lutador também de Karate. Bom, vamos lá. O Flamengo anunciou uma contratação. O pessoal na sexta-feira ficou bravo comigo, porque eu disse que o Flamengo tava só no cheirinho das contratações. Ainda não é pra jogar, né? Mas sim pra contratar quem vai jogar. O Flamengo anunciou aí o Paulo Pelaipe, novo gerente de futebol, já tá até trabalhando. O Paulo Pelaipe trabalhou no Flamengo em 2013, 2014, quando o Flamengo até conquistou o título da Copa do Brasil em 2013. Então, o Flamengo apresentando aí o novo gerente de futebol, o Paulo Pelaipe. O Corinthians e o Grêmio é que tão atrás de um centroavante, de um camisa 9. Olha só a notícia que saiu do Corinthians nesse período de festas natalinas. O Mauro Bozzelli, atacante argentino, possível reforço do Corinthians. Ele tem uma história bem bacana no futebol mexicano, no Leão. Tem 33 anos, seria uma boa pro Corinthians. É um cara, assim, com faro de gol apuradíssimo que o Corinthians tá precisando. O Grêmio também tem interesse no Bozzelli e também no Nicolas Blandi. Um outro argentino que joga no São Lourenço. Esse é um pouco mais jovem, tem 28 anos. Então, é um outro centroavante aí que o Grêmio tá de olho no mercado argentino. E por que o pessoal tá querendo ir ao mercado argentino? Porque os brasileiros não querem voltar. Como, por exemplo, essa notícia que a gente vai mostrar agora. O Tardelli, que é sempre um jogador que aparece nas janelas de transferência, interessando aos times brasileiros, mas diz que vai seguir fora do Brasil. Ainda não é hora de retornar ao futebol brasileiro. Quem pode deixar o futebol brasileiro é o colombiano Xará, do Atlético Mineiro, que mal chegou, o Júnior Barranquilha, tem interesse no retorno do Xará. Tem um problema também de atraso de parcela de pagamento. Então, o Xará aí, o Atlético já disse que quer mantê-lo, mas a gente vai aguardar aí os próximos dias. E pra eu encerrar, Ivan, o Thiago Neves e o Luan. O Grêmio e o Cruzeiro estavam preparando uma troca, que seria bem bacana pro futebol brasileiro, mas o Luan conversou com o presidente do Grêmio. Parece que decidiu ficar no Sul. E aí, o Grêmio agora vai tentar contratar o Thiago Neves com dinheiro mesmo, sem envolver nenhum jogador. Sei que você já tá bem e recuperado, Ivan. Um abraço. O Grêmio vai montar o timaço, hein? Tô recuperado, graças a Deus. Vou continuar aqui trabalhando contigo. Tamo junto, Eric! Valeu! Seguinte, intervalo rápido no Globo Esporte, já já!